O Tribunal de Contas dos Municípios promoveu para os servidores do órgão palestra com Ismar Viana, auditor de controle externo do TCE de Sergipe, sobre lei de introdução às normas do direito brasileiro. A iniciativa foi da Associação dos Auditores de Controle Externo do TCM. Em abril deste ano, foram incluídos artigos na Lindebe que podem afetar a atuação dos tribunais de contas na fiscalização em questões administrativas e judiciais, segundo Valéria Miranda Sampaio, presidente da Associação dos Auditores de Controle do TCM. A partir desta palestra, a gente vai iniciar um processo de construção da aplicabilidade da norma. É um desafio, não vai ser uma tarefa fácil e o nosso desafio maior em relação aos tribunais de contas é sistematizar nacionalmente, porque nós não temos um código de processo de controle externo. Há exemplos do que o judiciário tem, como o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, em que todo cidadão é tratado de uma maneira uniforme. Nos tribunais de contas, as decisões surgem a partir de processos, de modo que a gente pode afirmar que a segurança jurídica não somente afeta a decisão em si, mas a toda a marcha processual. E aí inclui o órgão de fiscalização e instrução, que precisará se amoldar a esse novo texto da lei, o próprio Ministério Público de Contas, que faz juízo de conformação legal, e a função judicante, que é que materializa a decisão dos tribunais de contas, dentro do próprio texto constitucional. Então, em síntese, o que se busca demonstrar é que essa segurança jurídica, ela não afeta tão somente a decisão, mas toda a marcha pessoal e a estrutura e o funcionamento dos tribunais de contas do Brasil. TCM, o tribunal a serviço da sociedade.